Bom dia, família. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. Eu acho que devem deixar o senhor trabalhar. Esse senhor é das pessoas mais coerentes que temos no nosso país nessa altura. Nosso país vive uma maré de dificuldades que já levam 50 anos. Esse senhor chegou no país desde a seleção sob 17, tem feito o seu trabalho com humildade, tem feito o seu trabalho com espírito de sacrifício, mesmo não sendo angolano, abraçou a causa do futebol angolano com as condições que a corrupção em Angola o ofereceu. Nunca reclamou. Muito pelo contrário, jornalistas como Paulo Tomás e toda essa cambada de jornalistas inconscientes passam a vida a tentar fazer esse senhor parecer incompetente e perder o seu cargo como selecionador nacional. Só que Deus é justo. Deus acompanha os audazes e a sorte acompanha os audazes. Esse senhor passa por muitas dificuldades. Nunca falou sobre elas. Muito pelo contrário, tudo o que faz é se focar no trabalho ou no contrato que tem com a Federação Angolana. Portanto, não é altura de estarmos a trazer esses assuntos, uma altura que a seleção tem que estar concentrada, focada, que o técnico tem que estar concentrado e focado. E eu acredito que se ele nunca falou sobre esse tipo de situações, é porque ele coloca situações iguais em segundo plano e coloca em primeiro plano o seu trabalho. vamos esperar da parte do senhor Pedro Gonçalves um pronunciamento, não é, relativo à sua situação contratual e à sua situação de benefícios ou até remuneratória enquanto treinador da seleção nacional. E eu ainda, dois dias atrás, brinquei. Eu disse, esse senhor é malandro. Mas o senhor passa por tantas dificuldades. Está sempre aí, calmo, sereno, não diz nada. Nós, os angolanos, temos que nos preparar. Porque o dia que o senhor decidir falar o que anda lhe incomodando nesse país, eu acho que não vamos aguentar ouvir. Então, eu fiz essa brincadeira porque eu admito que um indivíduo que tem os pés no chão é coerente, é consciente, abraçou de facto a causa do povo angolano, está com o desporto angolano e não mais do que isso, também é humilde porque a nossa seleção tem o catapultado individualmente para outros patamares. E eu acredito que depois do Cane, dificilmente esse senhor vai se manter na seleção de Angola porque os resultados que está a apresentar agora maximizam o mercado de oportunidades para ele enquanto profissional no desporto. nessa altura muitos clubes estão interessados, outras seleções estão interessadas, melhores contratos vão estar sobre a mesa dele e, no entanto, seria isso, não é, que nós devíamos estar a pensar agora, como é que vamos conseguir manter este viveiro, como é que vamos conseguir manter essa estrutura criada por Pedro Gonçalves e liderada por ele, no entanto, este jornalista que traz um assunto dessa baila numa altura como essa, não está a ser profissional, por quê? Porque a pessoa que se apresenta como lesado nessa situação toda está a dar oportunidade ao trabalho, está a respeitar o povo angolano porque admite que está em missão por Angola e eu acredito que depois dele cumprir essa missão, então também vai dar a entender os angolanos quais têm sido as suas dificuldades nesse trajeto ou nesse percurso que é liderar a nossa seleção. Portanto, eu acredito que é desnecessária essa conversa agora, falta uma semana, ok? Eu, quando digo falta uma semana, duas semanas, concordo que Angola possa avançar ou sexta-feira possa ganhar a Nigéria, tenho essa fé e, no entanto, vamos esperar Pedro Gonçalves em duas, três semanas para vir dizer alguma coisa, ok? Porque Angola ainda está em atividade, vai continuar em atividade, graças a Deus. E nesse período, vamos saber da parte dele e vamos conversar sobre isso. Nessa altura, é foco, fé, força, disciplina, espírito de nação, espírito patriótico, que é isso que temos catapultado para esses resultados, até porque a nível de vantagens comparativas, não estamos ao nível dos adversários que temos batido, com exceção a Namíbia. Estamos juntos, viva Angola, estamos com o senhor treinador Pedro Gonçalves, aliás, a minha solidariedade a esse senhor não é de hoje. Quem ir aí para as redes sociais vai ver que quatro, três anos antes do Cannes, eu já havia deixado uma palavra durante uma live de duas horas sobre esse senhor, pela postura que tem tido, porque identifiquei que jornalistas que aparecem na Rádio 5 passam a vida a maltratá-lo, passam a vida a tentar frustrar a caminhada desse senhor com comentários de muito baixo escalão e com comentários sem profissionalismo, comentários tendenciosos, e são pessoas como Paulo Tomás, pessoas que até participaram na seleção nacional e percebem das dificuldades. Mas eu acredito que muita gente acha que é fácil treinar a seleção da Angola, acha que é só chegar lá e, no entanto, andamos aí a trocar de treinador de uma hora para a outra a trocar de treinador. Agora, temos um treinador que está lá já há um tempo, que entende da seleção da Angola desde os escalões inferiores, e está aí a mostrar o seu trabalho, está aí a mostrar que o arroz com feijão também ganha jogos, está aí a mostrar que trabalhar ou fazer a tarefa nas oficinas também ganha jogos, está a provar que história não ganha jogos, nomes não ganham jogos, a ação prática do futebol, a inteligência e a motivação, o estado psicológico e uma equipa que tem um sistema de navegação muito bem liderado com a postura de Pedro Gonçalves, ganha jogos e estamos satisfeitos. Então, nada de estarmos aqui a criar toxinas, porque a seleção ainda tem atividade. Muito obrigado, tenho dito. Uma seleção como a de Angola, que não tem sido muito consistente nas suas aparições na última década, aquilo que tem que garantir é que esteja em todas as grandes competições, no caso, especialmente as continentais. É o caso da Cannes e é o caso do Sun, representam universos ligeiramente diferentes, jogadores, mas que é muito importante para a consistência do crescimento esportivo da seleção e do futebol angolano. Então temos que nos propor a outros objetivos. Aquilo que foi o repto que eu lancei a toda a equipa, é procurarmos fazer aquilo que nunca foi feito. e o que nunca foi feito é que Angola nunca em alguma edição conseguiu vencer dois jogos e, portanto, vamos procurar fazer ou atingir essa meta, porque sabendo também que com dois jogos ganhos passamos a fase de grupos, que é outro objetivo que temos.